Oi, tudo bem? Vamos entrando. Que prazer, doutora. Doutora, não. Posso chamar de ti, né? Não. Titia da C. Não, porque eu não nasci na Paraíba, não tem nada a ver com você. Sente-se aqui. Não tem não, mulher. A senhora sabia? Eu tava dando uma pesquisada e eu descobri que o endereço de painho é aqui. Não tem nada a ver com aquele irmão da senhora, não, que a senhora falou lá na rádio. Pois é, que eu tinha falado do irmão, que a história era parecida, né? É, eu acho que... Não, não, não tem nada a ver, não. Eu acho que foi uma pequena confusão que eu fiz. Mas, rapaz, eu tava precisando achar painho. Você faz o que da vida, querido? Eu trabalho matando. Assassino? Não, matando galinha, dona Doutora. Matando galinha. Matando galinha? Sim, a senhora pensava que ela se suicidava numa hora da vida. Alguém tem que matar as galinhas, hein? Não, tá certo. Querido, você lembra da sua mãe? Vixe Maria, não lembro não. Ela me abandonou, era muito pequenininho, rapaz. E você lembra, qual é o seu nome? Todo mundo me chama de Caveirinha. Isso é que é um nome escroto, né? Caveirinha. É diferente, não é diferente. Não, isso não é nome de respeito pra uma pessoa, né, querido? Não, mas olha, eu vou lhe contar uma história. Eu tive uma infância muito sofrida. Eu passei fome, aliás, eu não passei fome não. A fome chegou lá em casa e ficou. Porque se num menino sofrido eu só tinha um calçado que eu ficava revezando. Três dias na semana eu usava nesse pé e três dias até o final da semana eu usava no outro pé. Era uma infância assim, eu fui pobre, mas fui feliz, sabe? Você? É, pobre. Com essa miséria toda foi feliz? A gente tem que ser otimista, né? Não, meu querido, não existe uma pobreza com felicidade. Me desculpe. Me desculpe. Não existe um pobre feliz, não. Não existe isso, meu querido. Mas a gente gosta de se iludir, né? É. Darcy, seu traidor. Cadê você? Ah, saí, né? Saí. Cíntia. Nós temos visita. Ah, é, doutora? A gente vai ter que conversar sobre isso, doutora. Calma. Calma. Essa daí é minha espocunhada. Ah, sim. Ah, no caso da minha madrasta. Ai, meu Deus, madrasta de novo. Você está de madrasta. Acho que eu estou virando uma bruxa. Calma, meu filho de bruxa, não, rapaz. Você tem um rosto de princesa. Tem um corpo de princesa. Um jeitinho, assim, de princesa. Uma morena, tropicana. Eu quero o seu sabor. Jesus. A moça bonita na praia é de boa viagem. É. Fala assim. Toma um copo d'água, meu filho. Toma um copo d'água. Escute. É. Olha. Escuta. Não é nada que você está pensando, não. Querido, você não quer ir no banheiro? Você não estava sentindo cósmico? No banheiro? Não. Você falou que estava sentindo um nozinho na tripa. Porque eu tenho que... Ah, rapaz. É uma vontade de dar uma... Uma... Indo no banheiro mesmo, realmente. Cortar o rabo do macaco. É. Pra cá, banheiro, é? Sim, por favor. Que aí eu resolvo. Chega, menino. Darcy. O que é que está acontecendo aqui, Darcy? Primeiro encontro neste diário. Com relatos que mais parecem a programação do multishow depois da meia-noite. Cíntia, tenha calma. Fala, vai do homem! É, Cíntia, tenha calma. Isso aí são relatos... Memórias do passado, sabe? Só isso. É? E por que você guardou aqui dentro de casa ainda essa porcaria? Meu amor, isso aí foi meu passado. Foram as minhas emoções, as minhas memórias. Foram muitas emoções. Você entende isso? É. Darcy, você está brincando com a minha paciência. Quem é esse menino aí, Darcy? Quem é? Olha, vai para o cantinho da DR agora que você me irritou. Cantinho da DR, passa. Cantinho? Passa! Sem pisar, fofo. Não pode mais nem falar dentro de casa. Eu estou sempre na pressão. A gente não pode mais nem viver em casal. Riego, olha. Que é? Esse menino aí, eu vou dizer logo, eu estou achando que ele é meu filho. Me segura! Me segura que eu não estou em mente da guarda. Me sustenta. Ele é meu filho. Ele apareceu lá na rádio e a história dele contou lá que o pai dele era psicólogo, veio para São Paulo, parece com a minha história. É isso aí. Conta tudo direito, Darcy, que eu estou nervosa. Quem é a mãe? Quem é a mãe? Eu quero saber quem é a mãe. Eu não sei. Quem é a mãe, não? Pô, era tanta mulher da minha vida. Isso foi do passado, mulher. Foi do passado. Peraí, tantas mulheres, Darcy. Então quer dizer que você dormiu com muitas pistoleiras feiosas, né, Darcy? Eu nunca dormi com mulher feia, não. Eu acordei com mulher feia, mas... Sim? Oh, meu Deus. Tenha calma, mulher. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Eu posso atender? Não! Fica quieto. Alô, pois não. Eu. Quem posso estar lhe servindo? Sim. Não. Aham. Olha, ele vai estar lhe atendendo. Eita! Ela, ela vai estar lhe atendendo. Caramba, tu tá parecendo o dedo de Brasil falando. Olha, faz eu rir que eu fico com ódio mais ainda. Olha, pode subir, ficar esperando na porta. Ok, tchau. Tô com ódio. Tô com ódio! É cliente. Eu posso ir pro consultório? Olha, tu pode ir. Tu levanta dessa cadeira. Mas tu fica sabendo que eu vou ficar curtindo meu ódio num grau. Que quando tu chegar eu vou estar no ponto. Ponto! Hum. Mas, assim, por falar em ponto... Vai ter um churrasco? Darcy! Ferro! Ai, que ódio que eu tô de Darcy. Tá acreditando. Tô acreditando nisso. Darcy vai me pagar. Que tira-x dessa lambisgoia, gente. Eu não tô acreditando. Eita! Quem sair, gente? Enfim sóis, né não? Olha! Enfim sóis. É, mulher. Nunca ouvi isso de tarde, não. Antes a sóis do que mal acompanhado, né? Me diga uma coisa. A senhorita gostaria de degustar uma jaca comigo? Eita! Como assim? Oi, tudo bem? Vamos entrando. A senhora que é a doutora Darcy? Sim, por favor. Vamos entrando. Por quê? É que... Eu achava que a senhora era mais velha, assim, mais acabada, né? Mas tá aí. Uma cabrita faceira de nada, viu? Cabrita? Isso é um elogio? É legalzinho, né? Mas é... O senhor... Quem é o senhor mesmo? Deixa eu ver aqui na sua ficha. Ahn... O senhor veio aqui pra... Doutora, ó... Rodolfo dizendo o seguinte. Eu não vim por esse negócio de caça doido, não. E não vim por causa da minha pessoa, não. Não, calma. Fique calmo. Você tem filhos? O que você faz da vida? Dezoito filhos. Então é Mr. Catra. Na verdade, doutora, são dezesseis filhos mulheres. Dezesseis filhos mulheres? E um e meio homem. Um e meio homem. É um homem e um anão. Não. Antes fosse anão. Mas qual é o problema, realmente? O problema é o seguinte. Tem um lar que eu acho que é sol de nove horas da manhã. O que é sol de nove horas da manhã? A gente pensa que não queima, mas queima. Boa noite. Boa noite. O senhor está sendo preconceituoso, senhor. O senhor está sendo preconceituoso. Eu acho que cada um vive da maneira que quer e vive as diferenças, não é verdade? Mas, doutora, eu sou um matador. Eu tenho uma reputação azelar. Nós vamos fazer um teste, tá? O senhor vai colocar aqui todas as tendências comportamentais que a terapia pede para esclarecermos quem é seu filho. Me dei. Entendeu? O senhor preenche a sua ficha que eu vou ver... Eu vou ligar para o menino para ele responder. Isso. Converse com ele aqui que eu vou ligando para os meus contatos antigos aqui no Orkut. Para ver se eu localizo uma bronca que eu estou metido ali, tá? Osso! 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 O que que é? Calma aí. Calma aí. Calma. Não. 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 Mamãe não era muito assim não, viu, pai? Outra coisa. Outra coisa. Eu não acredito não, rapaz. Mamãe coisa nenhuma, rapaz. Toma vergonha. É muita massa, rapaz. Toma vergonha. Toma essa peruca. Toma aí. Meu Deus, confusão. Vixe. Papai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Passo quente demais, papai. Mamãe, papai. Papai tá passando mal, filhinho. Papai foi atropelado, tá com a cabeça a mim. Eu não sei onde estou. Quem sou eu? Quem sou eu? Sente aqui, senhor. Senhor, sente aqui. Sente aqui, senhor. Sente aqui, senhor. Sente aí, senhor. Sente aí, senhor. Tá vendo? Esse aí já gosta, né? Tindir que é pai, que é mãe dos outros. E você também fique calado, tá bom? Você tá mais comprometido do que deputado que deixou malinha dentro de apartamento. É assim. Caveirão. É o quê? Caveirão. O quê? Painho, como é que o senhor achou aqui? É aqui, então você tá escondendo o seu filho da cara? Pelo amor de Deus, como é que o senhor me achou aqui, pai? Ave Maria. Meu santo é mais forte que o seu, seu curto. É o quê? Não liga a verdade se estão em público, não. Olha, só porque eu sou fã da doutora Darcy. Eu só queria conhecer ela, aí eu inventei uma historinha só pra conhecer ela. Pelo amor de Deus. Você vai dar essa explicação pro meu cinturão de couro aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Calma o tempo, cara, sai para ela. Ai, ai vai pra c... Calma, calma, gente. Calma. Calma. Calma, pessoal, calma gente. Gente, você sabe que não é recomendável bater no jovem, hoje em dia. Quem é essa rapariga? Não sou eu não, é a outra, viu? É uma velha que mora, é uma velha que bateu a cabeça no trânsito. Fique aí, senhora, senhora. É a cara da Maria Três Peitos, rapaz. É a Maria Três Peitos. Maria Três Peitos. Deixa eu pegar isso. Não, cuidado, porque bater em jovens não é recomendado, senhor. Doutor, não se preocupe que eu não vou bater, não. Vou só fazer um susto pra ele pensar que vai morrer na pena. Volta aqui, seu feitão! Volta aqui!